Olá, companheiros. Vamos tentar responder as perguntas que vocês nos mandaram. Dona Nina, o que Jesus quis dizer com esta frase? Em verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Porque ele realmente falava em parábolas e nós tivemos e temos ainda uma dificuldade muito grande em entendê-la. É porque ele é vida, ele veio ao planeta exatamente para mostrar-nos que ele estaria conosco de eternidade, é nosso irmão maior. Isto confirma o estudo sobre reencarnação. A morte não existe. Ele veio e estaria conosco, mas estaria eternamente conosco. Quando uma pessoa desencarna em um acidente e de súbito ele não consegue saber onde está, como ele reage? Quando nós chegamos a um pronto-socorro, mal, ninguém nos pergunta como foi o acidente. Mas foi exatamente o tratamento que o leva para que depois ele possa dar explicações ao médico de como ele se acidentou. A mesma coisa é o espírito. Quando ele chega ao mundo espiritual, nós somos tratados, não vai ter indagação do porquê desencarnarmos. Porque nós chegamos em estado de emergência. Mais tarde, depois de um tempo, é que virão as indagações e as respostas. Dona Nena, a maior parte dos homens só cresce espiritualmente quando passa pela adversidade. Quando Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada, era sobre isso que ele falava? Claro, nós temos uma dificuldade muito grande de quando tudo está bem, de centralizarmos a nossa existência, a vida. Então, fazemos da vida o eterno prazer. Mas a vida não é o eterno prazer. Nós precisamos crescer. E para crescer, muitas vezes, nós temos necessidade de sofrer, para cair a realidade que nem todos estão desfrutando dos prazeres que nós estamos. Então, nós temos que, muitas vezes, sair da nossa área de comodismo. Dona Nena, segundo os conceitos do Espiritismo, nossos maiores desafios de desenvolvimento estão dentro de casa, no seio familiar? Sim, porque ao reencarnarmos, nós trazemos, muitas vezes, alguns Espíritos que são desafetos nossos do passado. Mas, através da maternidade, da fraternidade, nós esquecemos e a bênção do esquecimento se faz necessário. Então, estes desafetos e também aqueles que são os nossos companheiros de lutas que nós trazemos para dentro do lar, nós vamos nos reconstituindo deste amor universal, através da amizade, do desprendimento, do altruísmo necessário para que nos ajudemos uns aos outros. Então, é a bendita reencarnação que fala, através desta comunhão de vida, é que nós trazemos a bênção da reconciliação. Será, então, que este momento de recolhimento, por conta da pandemia, do coronavírus, este momento nos proporcionou uma oportunidade de promovermos essas melhoras nas relações familiares? Sem dúvida, porque as famílias quase não estavam mais juntas, trabalhando, se divertindo, não comiam juntas, não conversavam, não passavam minutos juntas. Se entrava por uma porta, se saía por outra e agora a obrigação de estarmos juntos é nos conhecermos melhor. Uma amiga disse, nada mais é oportuno do que vivermos juntos para nos conhecermos. As vidas, muitas vezes, nos distanciam da vida, no trabalho, no divertimento, no prazer, e nós não convivíamos. Agora estamos nos conhecendo melhor e aprendermos que nós precisamos nos conhecer mais ainda, quando eu pedi minha passada. E os que moram solitários, terão ganhos com esse momento de quarentena? Solitário ninguém cresce, a não ser que ele conviva muito à distância, mais perto de livros para um aprendizado maior. Mas e a prova? A prova está, como nós dissemos, muitas vezes nós aprendemos no livro, mas o testemunho se dá quando nós buscamos frente um ao outro. Então, a solidão faz com que o aprendizado se faça, mas o testemunho se faz quando estamos juntos. Ser solitários nunca é um crescimento completo. Será então que sairemos melhores depois que tudo isso passar? Sem dúvida, sairemos melhor sim, teremos aprendido com a paciência, com a tolerância, com o aprendizado maior. Ela veio para que nós possamos aprender e a ciência desenvolver. Todas as epidemias que vieram, fizeram a ciência crescer. E o homem também, porque o homem, tecnicamente, nós vemos que ele tem crescido muito através deste século, mas ele vive com o celular na mão e muitas vezes ele não cresce porque ele tem o pé na própria fossa. Então, nós vamos crescer, porque vamos aprender mais tolerância, empreendimento e a ciência também já está crescendo através do conhecimento de uma nova epidemia, porque outras virão e o crescimento se faz necessário. Tendo em vista isso que a senhora acaba de falar, que outras epidemias virão, o povo hebreu foi conduzido ao deserto por 40 anos até chegar à Terra Prometida. Jesus se recolheu ao deserto por 40 dias e foi provado por 3 vezes e hoje nós estamos passando por uma quarentena mais prolongada por conta de um diminuto e poderoso vírus. Podemos dizer, então, que estamos passando por um momento de reencontro interior, de regeneração conosco mesmo e com o essencial para a nossa vida? Segundo o Espiritismo, qual é a conexão entre esses três episódios? A sua pergunta me fez pensar o seguinte. Todos se recolheram para um aprendizado maior para depois do testemunho. João Batista ficou no deserto durante muito tempo comendo gafanhotos e mel. Nós vemos, como você diz, o povo hebreu também ficou recolhido no deserto. Jesus, durante muito tempo, também não se sabe, através das escrituras, por onde ele andou. Durante alguns anos, talvez se recolhendo para o seu próprio testemunho. Então, este recolhimento tão necessário se faz também para o nosso aprendizado. Sem dúvida, a epidemia veio para que nós tenhamos a consciência de crescer. Como nós dissemos, nós não podemos ficar só nos prazeres momentâneos. A vida não se faz disto. O crescimento tem que ser, como diz Emmanuel, com as duas asas. A intelectual e a moral. Intelectual, nós temos crescido bastante neste século, mas a moral nem tanto. Então, talvez de ter recolhimento é para que nós nos sintamos mais aproximados uns dos outros. Menos intolerantes, menos presunçosos, mais cuidadosos com o nosso semelhante e que valorizemos também a própria ciência através do seu esforço e a fé através da religião. De que forma a inteligência ou a falta de faculdade intelectual pode intervir no livre-arbítrio? É muito importante, porque quando sabemos mais, escolhemos melhor. Então, se você sabe, aprendeu a ter razão e consciência, você automaticamente vai escolher os melhores caminhos. Ninguém que sabe que um caminho é perigoso e aprendeu que por ali pode haver muitos transtornos, você entra por esse caminho. É uma estrada perigosa. Você não vai avançar nela. Assim é o livre-arbítrio. Você vai aprendendo a caminhar através dele. Escolha as melhores, segundo o seu discernimento maior. Quais os vícios que o homem na Terra terá que extinguir do seu coração para merecer a Terra de regeneração? O maior deles todos, o egoísmo. Nós vemos como a Terra ainda, nós, homens encarnados, somos egoístas, muito egoístas. Se nos analisarmos, nós vemos que todos os outros vícios, a avareza, a ambição, todos os vícios geram automaticamente através do egoísmo. O prazer predomina. O egoísmo é que gera todos os outros vícios. Quando nós passarmos a sermos mais humanamente ligados uns aos outros, menos analisados através do egoísmo, nós estaremos crescendo mais depressa. Dona Nina, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé tem ação direta sobre o magnetismo, agindo assim sobre o fluido universal e modificando suas qualidades. Podemos assim evitar ou curar doenças em geral? Você pergunta em geral? Se for em geral, vai ser uma fé sem razão. Claro que não. O magnetismo ajuda a curar, mas não em geral. Nós não dispensamos da ciência. Muitas vezes, quando o homem se acredita curar através só do mundo espiritual, ele recebe a lição de saber que o mundo espiritual não está à nossa disposição, mas o médico se faz importante em nossa vida para que ele seja intermediário do mundo espiritual. Então, o nosso magnetismo pode muito, mas não dispensemos a ciência achando que o magnetismo pode curar sozinho. Isto não é uma fé com razão. Então, o que é fé raciocinada e como colocá-la em prática, principalmente neste momento de pandemia, de isolamento? Exatamente. Exatamente. Nós temos visto, através da internet e de outras áreas de divulgação, remédios milagrosos. Remédios, às vezes, que chegam a ser quase que, nós diríamos, inocentes perto de uma epidemia tão grande. Então, é uma fé sem razão. Vamos procurar a ciência, estes nossos cientistas que estão debruçados através de estudos, dia e noite, buscando uma vacina e remédios. Quando nós vemos as pessoas incautas, sendo impróprias, recomendando remédios que a ciência não recomenda, é exatamente uma fé sem razão. Vamos usar fé raciocinada, estarmos à disposição e vigilante de braços dados com a ciência. Isso é a religião espírita. Ciência, filosofia e religião. A senhora está falando sobre fé, sobre religião. Então, qual é o valor da prece? Devemos orar por nós, pelos outros, pelos sofredores, pelos desencarnados? Qual é o significado da prece para a vibração do planeta? Muito importante. Quando você realmente está, como agora, isolada, e você está em quatro paredes, muitas vezes, você vai ter a companhia dos amigos espirituais através da fé. Com eles, você não terá depressão se você não se sente abraçada por eles através da fé. Através de um Pai Nosso bem orado, sentido, de uma conversa amiga com estes espíritos, você não vai ter depressão. E não chega a raia, como muitas pessoas estão, completamente desequilibradas, desamparadas, porque você sente-se amparada pelo mundo espiritual. Isto chama-se fé com razão, não fé com loucura. Para que uma pessoa receba a cura pelo passe, ela tem que estar em oração ou mesmo não estando, recebe? Ela só vai receber o que merecer e aquilo que o mundo espiritual pode dar a ela. Então, muitas vezes, a pessoa quer e não pode. Outras vezes, pode e não quer. Então, ela só vai dar o que o mundo espiritual permite. Vamos agora a uma pergunta sobre Maria. A resignação seria o maior exemplo de Maria para todos nós, sintetizado na frase que disse diante do Calvário. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A maior não foi a resignação, foi a confiança que ela tinha no filho. Cumpra-se em mim a tua vontade. A vontade do mestre é que ela continuasse vivendo sem o filho, mas trabalhando em favor dos outros por amor ao filho. Essa foi, sim, e é a maior resignação, é a vontade de estar ao lado do filho no aprendizado do seu maior mérito que foi Nossa Virgem Maria. Ela continuou trabalhando, foi com João para Éfesus, atendia os pobres, falava do filho e continua trabalhando no mundo espiritual, no Vale dos Suicidas. Não foi só resignação, foi continuidade, porque viu que ela teve um filho maior ainda do que ela. Então, não só resignação, mas continuar vivendo e trabalhando. Uma boa lição para todas as mães que perdem seus filhos aqui na Terra. Dona Nina, então qual a diferença do Evangelho de João para com os outros? A ótica por onde eles viram. Evangelho é exatamente o que é a doutrina espírita, o que é uma boa nova. Cada um vê por uma ótica. Cada apóstolo escreveu segundo aquilo que via e sentia. Próprio Lucas, que foi o evangelista, que ouviu por Maria e por todos os outros e escreveu seu Evangelho, o viu por sua ótica. Então, os evangelhos foram escritos segundo a ótica daquilo que via. Por exemplo, eu estou falando com vocês. Cada um daqueles que me ouvirem vão interpretar, talvez, minhas palavras segundo sua ótica de pensamento e sua capacidade maior que tiver para senti-los, talvez muito maior do que eu que os falo. Assim são os evangelhos. Dona Nina, quando Jesus disse, quem não está contra nós, em verdade está por nós, ele quis dizer que devemos ser tolerantes para com os diferentes, os de outra religião e até mesmo para os que pensam diferente de nós, mas fazem o bem. tolerantes sim, ingênuos não. Porque até Chico Xavier nos recomendava que o céu não tem lugar para ingênuos. Então, muitas vezes, as religiões impondo coisas que são para nós indiferentes ao nosso bom senso, não devemos aceitá-lo. Isso não quer dizer tolerância. Por exemplo, a própria doutrina espírita, ela nos dá o livre-arbítrio de interpretá-lo segundo o quê? Não tem normas e não tem um conceito de dizer faça isto ou aquilo. A sua interpretação é de acordo com o seu conhecimento. Quanto maior, melhor. Então, orai e vigiai é uma frase que precisa ser constante em nossa vida, não é verdade? Claro. A vigilância. Se vem uma religião e ela não diz a razão está acima exatamente de um conhecimento superior, não aceitá-la. Então, e essa é a vigilância. Muitas vezes, aceitar e ser submisso àquilo que outro mais ignorante te fale, não é razão. É submissão. Isso está errado. Existe um ditado popular que diz, partiu dessa para uma melhor. A doutrina espírita corrobora com esta frase? É sempre melhor ou pode ser muito pior? Não, não é sempre melhor. É a verdadeira. Então, achar que vai, como diz, partiu vai descansar. Ninguém descansa. Ao contrário, você se depara com a realidade. Muitas vezes, aqui na Terra, você não teve olhos de ver. Vai ver no mundo espiritual a realidade. Aqui você via o irreal. Lá você vai ver a realidade. É por isso que nós temos que ser realmente aqui na Terra. Aquelas criaturas que estão com a mente aberta e os olhos abertos. Porque a vida continua. E o que você não viu aqui, vai ver lá. Então, não é para uma melhor. Pode ser para uma pior. Dona Nena, voltando ainda a esse nosso momento difícil de pandemia, temos aqui uma outra pergunta. Tomados todos os cuidados para evitar a contaminação com o coronavírus e sabendo que existe uma programação reencarnatória para todos nós, a que a senhora atribui o pânico, o temor que vem desestruturando tanta gente diante do coronavírus? O temor da morte, porque muita gente fala com ela, até através da prece, mas de lábios para fora. Sentir a morte não é tão fácil. É não temê-la e nem amá-la. Então, não amar a morte é viver. Não temer a morte é enfrentá-la. Então, nós estamos enfrentando esta situação. É por isso o pânico. Porque muita gente estava distraído com a vida e vendo a vida passar. A morte se aproximou de repente. Ela está assustadora. Então, conviver com ela não quer dizer amá-la, mas não desprezá-la. Ela é uma continuidade. Se nasce cada dia que se vive, se está morrendo um dia a menos e uma vida a mais. Então, a morte não é nem bonita nem feia. É uma realidade. E estas epidemias nos trazem a realidade. É por isso que estamos assustados com ela. Mas vamos ter esperança, porque a ciência nos tirará dela. E diante de toda essa situação, como ficam os atendimentos de desobsessão nos centros espíritas? Acredito que na espiritualidade, não só no mundo físico, atendimentos também são necessários. Difícil entender caso estejam suspensos. Estaríamos nós, espíritas, faltando com o nosso dever de caridade e fraternidade? Você me faz uma pergunta, exatamente o que eu me fiz. Mas eu perguntei a doutor Bezerra. Estaremos falhando de não conversarmos com esses espíritos tão necessitados. Mas como nos julgamos pretenciosos? E eu vou dizer a você, a resposta dele me tornou a si, a realidade. Doutor Bezerra carinhosamente me disse que no mundo espiritual, ao fizer um pronto atendimento aqui na Terra, assim como os hospitais de campanha foram feitas, ele ficava pendente a estas reuniões das casas espíritas, está assumindo muito estes desencarnes no planeta todo, através do atendimento a estas criaturas que desencarnam tão rapidamente e que precisavam de atendimento. Mas que para a alegria do mundo espiritual, muitos espíritos que permaneciam décadas, indo às casas espíritas sem reconhecerem que estavam desencarnados, estão servindo de enfermagem nestes hospitais espirituais feitos aqui na Terra. E assim tendo realidade de que estão junto com aqueles que também estão desencarnados. Vendo de perto esta realidade, serão levados os enfermos e eles também ao mundo espiritual, trabalhando e ficaram décadas comunicando nas casas espíritas. Que aprendizado, minha amiga! Muitas vezes nós também ficamos assim, décadas, achando que estamos crescendo. É a realidade que nos faz crescer defrontados com estas epidemias. Dona Nena, a doutrina nos ensina que não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro melhor. Com isso, tenho refletido sobre os protestos antirracistas que ocorrem na Europa e em Estados Unidos, em que os manifestantes destroem monumentos históricos. Será que falta compreensão moral para vencer injustiças e olhar para um futuro promissor? Quando se destrói uma coisa histórica assim, é quase que um grito de agressividade, é um pedido de socorro. A pessoa não está bem. Como podemos destruir aquilo que exatamente foi nosso passado? Nós, por exemplo, brasileiros, como vamos destruir a escravidão aqui? A Inquisição na Espanha e em Portugal, as cruzadas, é passado nosso. Então, essa destruição é um grito de socorro. Destruir aquilo que se pode aprender com ele é uma ignorância. É preciso um atendimento mais profundo. Ninguém pode destruir aquilo que já foi. Vamos aprender com aquilo que fizemos de errado. E hoje faremos melhor. Dona Nena, como ver o autismo à luz da doutrina espírita? Certa vez aqui na casa, Chico dando uma entrevista à nossa Hebe Camargo, um dos companheiros que estava com ela, perguntou isso porque ele estava com um filho, com o problema. E o Chico disse, estes espíritos só são trazidos aos lares de pais responsáveis que podem conviver com ele, que possam entendê-lo para ampará-lo. São realmente estes pais do mundo espiritual que são designados para estes espíritos. E esta pessoa encarnada saiu confortada por nosso querido amigo Chico Xavier. Vamos então à nossa última pergunta. Por que devemos fazer o evangelho no lar? O evangelho é tão necessário para que se higienize o lar, para que nossos amigos espirituais estejam conosco naquele horário escolhido semanalmente e para que os companheiros encarnados possam estar juntos conversando baixo a espiritualidade. Assim como nós fazemos semanalmente ou diariamente uma limpeza na casa, o mundo espiritual também nestes dias contribui para que isto se faça. Estas mazelas espirituais possam ser retiradas através de um diálogo fraterno, da prece, de uma leitura de evangelho e, se precisar, por que não um passe fraterno? Então, o evangelho no lar é importantíssimo que se faça, principalmente em períodos de sofrimento, como nós estamos atravessando agora. Até a próxima vez, se Deus quiser, continue mandando perguntas e, se nós pudermos resolvê-lo, é você que vai nos dizer se precisamos melhorar ou não.